Vocês estão me perguntando sobre cetronela. Este é um pé de cetronela. É muito barato de você comprar numa floricultura. Você paga R$1,50, R$2 um pézinho de cetronela bem pequenininho. Este aqui já está grandinho, né? Cuidado ao mexer com isto aqui, porque isto aqui é uma lâmina verdadeira. Isto aqui corta, corta. Como você pode ver, é muito parecido com o pé de cidreira. Cidreira, isto. Cidreira é praticamente igual, mas isto aqui é cetronela. Então se você fizer um cordão de cetronela no seu jardim, enfim, vai ajudar a espantar os bichinhos, sim. E aqui, não sei se você consegue mostrar, ó. Aqui, se você quer arrancar isso, você corta. E cada coisinha disso aqui, você faz uma muda, ó. Entendeu? Cada um desse aqui é uma mudinha que você faz. Que é o que eu estou querendo fazer. Comprei um pezinho, veio tudo isso, agora corta, porque ela brota rápido, viu, gente? Brota muito rápido. E aí, pronto. Você já faz aqui, deixa eu ver quantas mudas vai dar um pezinho. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete mudas vai dar. Aqui é o osmarim. Deixa eu aproveitar e mostrar. Isto aqui é ótimo para a gente... Ah, lavanda, quer dizer, olha o meu pé de lavanda. Parecido com o pé de osmarim. Está bonito, né? Daqui a pouco ele vai estar florido, cheirando. Estou começando a plantar no jardim. Isso aqui está na horta ainda. Vários pés de lavanda para ajudar a sumir com os mosquitos, que é ótimo, né? Aqui a gente planta. Planta de tudo um pouquinho. Também planta amor, planta boa energia, boas ideias. Troca, troca. Essa troca é muito boa com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos plantar. Tchau. Tchau.